Uma mulher morreu atropelada por um caminhão na ERS-135, trecho entre Passo Fundo e Cochilha, na manhã desta terça-feira, dia 17 de outubro. De acordo com a polícia rodoviária, o caminhão Ford Cargo, com placas de Erechim, seguia no sentido Passo Fundo-Cochilha, quando uma mulher estava caminhando no meio da rodovia. O motorista foi surpreendido e tentou desviar, mas não conseguiu. Ele precisou ser encaminhado para o hospital por ter ficado em estado de choque. A vítima foi identificada como Neliane Monteiro da Rosa, de 24 anos, que morreu na hora com a colisão. De acordo com a assistência social de Cochilha, a vítima e sua mãe eram suspeitas de sofrerem transtorno psiquiátrico e eram acompanhadas pela equipe. A mãe havia sido internada no Hospital de Caridade de Passo Fundo no dia 16. Neliane a acompanhava quando as duas fugiram do hospital. A mãe continua desaparecida.